Olá pessoal, estou de volta e hoje nós vamos aprender a fazer uma linda casinha feita com bloco de cimento. Eu aprendi a fazer essa com a Sônia Marques, com as ideias maravilhosas que ela tem de casinhas. Sou apaixonada por casinhas, apesar de eu ser artesã, de eu estar sempre inventando alguma coisa. Então, aí eu fui lá, vi que ela fez essa casinha com esse bloco de cimento, falei, não, eu tenho que fazer. Então, vamos comigo para o passo a passo? Vamos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto